E aí galera, eu sou o Nobrega, estou trazendo para vocês aqui Fórmula 1 2020, ontem infelizmente não consegui trazer, eu estava gravando o NASCAR, mas estamos aqui, vamos começar essas gameplays aqui, eu vou trazer várias aqui no canal para vocês, tá certo? Vamos jogar em praticamente todos os circuitos aí, espero eu, vamos trazer vários pilotos aí, à tona, para que a gente consiga ver realmente se aqui também no game, os carros são inferiores, ou o que vale é o piloto que está aqui atrás aqui do videogame, beleza? Então é isso aí galera, gostaria que vocês já compartilhassem os vídeos com os amigos, deixassem esses likes marotos aí, se inscrevam no canal, que ajuda bastante a trazer conteúdo de qualidade aqui. Só lembrando, não sou especialista em jogo de Fórmula 1 no videogame, ok? Então, fiz algumas adaptações para que eu conseguisse jogar, porque o jogo de Fórmula 1 não é tão fácil quanto parece para quem vê aí do outro lado da telinha, beleza? Bora para o jogo! Então vamos jogar então com a Mercedes, tentei dar uma olhada por aqui, não encontrei, mesmo depois dessa atualização que teve, nem uma Mercedes preta, para a gente ter a opção de jogar com ela. Fica a dica aí galera, todo mundo quer jogar com a Mercedes preta aí, certo? Então vamos lá, vamos jogar com a Mercedes, vamos de Hamilton dessa vez, não é o meu preferido, tá? Para quem acompanha o canal, sabe aí, não é um dos caras que eu gosto mais na Fórmula 1, mas andou a galera aí pedindo para a gente jogar com ele, né? Então nós vamos fazer isso, vamos de Hamilton e nós vamos para, deixa eu ver, vou escolher aqui, nós vamos de França hoje, hein? Vamos lá, vamos lá, cadê França? Então nós vamos jogar nesse circuito aqui com a Mercedes e o Hamilton, o Lewis Hamilton. Bora para a pista, vamos fazer uma sessão única, tá? De qualify. E nós estamos jogando aí até que com o tempo, é a segunda vez que eu estou jogando com 25% do tempo de uma corrida normal, tá? É muito, viu galera? Para o videogame aqui, é muita coisa, digo a vocês, mas vamos seguir em frente aí, bora lá. Isso aí, acho que ele vai fazer a apresentação, a gente vai direto para o treino, vamos ver. Linda essa pista, hein? Sessão única de qualify eu vou fazer. Olha as áreas de escape dessa pista. Tá, pelo que eu estou vendo ali, nós vamos com o pneu super macio, bora para a pista. E é isso aí, cara, que lindo esse circuito aqui da França, hein? Vamos lá. Já saí um pouco aqui da área de escape. Acho que tem uma semana que eu não estou gravando Fórmula 1 e já meio que perdi um pouco a mão aqui, hein? Mas tudo bem, vamos acabar se recuperando aqui, já estourei uma placa ali, o safe card está ligado, aviso de cortes de pista estão ligados, tá? Só para vocês saberem, cadê o DRS? O negócio aqui é não tirar o olho da pista. Então, já fica a dica aí. Acabei cortando levemente ali, mas não recebi nenhum aviso, então até aí está tudo certo. Espero que a gente consiga um ótimo tempo aí para sair na pole, né? Olha essa curva, coisa linda, hein? Só lembrando, eu não treinei nessa pista, não fiz nada nessa pista, tá? Então, é, já deu para vocês verem aí que não realmente, né? É a minha primeira vez nessa pista aqui. Cara, as zebras aqui é impressionante. Quando você pega as zebras aqui, você sente tudo aqui, ó, controle, tá? Ah, é incrível, incrível. Realismo aí. Eu acho que a gente vai sair na pole, hein? Vamos ver. Certo, bom trabalho, amigo. Foi muito bem. Foi uma corrida fantástica a sua. Boa, boa, boa. Já vamos sair de cara para o vento, né? Como dizem aí. E é isso aí, vamos adiantar esse grande prêmio para agora. Nossa, que lindo, lindo, lindo. Eu não canso de falar, essa pista é muito linda. Só que eu já tive alguns problemas aí, espero que na corrida não aconteça isso. É uma corrida, queira ou não, longa. São 25% do tempo de corrida. Não vejo muita galera fazendo isso, tá? Se torna até um pouco cansativo se você fizer muito, muitas voltas. Mas nós vamos seguir aí, ó. Vamos ver se ele vai apresentar a pista aí e a gente vai seguir logo para a corrida. Hoje é um ótimo dia para uma corrida aqui em Le Castellet. E os pilotos estão nos seus últimos preparativos no grid. Esperamos muitas emoções para o grande prêmio da França de hoje. Le Castellet. Boa, boa. Olha, cópter ali na área. Tempo parcialmente nublado. Caraca, bastante, hein? E como sempre, estou acompanhado por alguém com muita experiência em corridas na cabine de transmissão. É Anthony Davidson. Diga, Tony. Você sabe muito bem como sobreviver ao tumulto da primeira curva. Como evitar problemas com tanta coisa acontecendo ao seu redor? Bem, é preciso saber quando acelerar e quando tirar o pé, Machado. Você tem que ter disciplina para não tentar ganhar a corrida na primeira volta. Então tem que estar preparado para tirar o pé antes e dar mais espaço para os carros perto de você. Tentar ser o último a frear com meia dúzia de carros ao seu redor pode ser vantajoso de vez em quando. Mas também é uma bela maneira de perder a asa dianteira. Vamos ver a ordem do grid para a corrida emocionante de hoje. Lewis Hamilton conseguiu a pole com uma volta incrível ontem. E Max Verstappen se alinha ao lado. Continuando ao longo do grid nós temos Botas, Leclerc, Sebastian Vettel e Albon, Ricardo, Ocon, Sainz e Lando Norris, Kvyat, Pérez, Lance Stroll e Gasly, Raikkonen, Giovinazzi, Kevin Magnuth e Roman Grosian, Russell e Nicolas Latif. Está quase na hora das luzes se apagarem. Então vamos para a pista começar SGP. É isso aí. Vamos que vamos para a pista. E pé embaixo. Galera, tudo aí. O restapen está entre eu e o Botas. Vamos iniciar a corrida, galera. Vamos lá. Vamos lá. Pé embaixo. O Vettel, eu me tinha visto. Está saindo em quinto ali o Vettel. Boa. Boa, boa, boa. Vamos lá. Como eu disse para vocês, é uma corrida, queira ou não, de 25% do tempo total de uma corrida. Então isso quer... Opa. Isso quer dizer que vai ser uma corrida longa. Diferente das corridas... Ah, não acredito. Aí, aviso de corte de curvas. Eu perdi muita velocidade aí, viu? Não sei como é que a galera não conseguiu ultrapassar aí. Está ligado o safety car, corte de curvas, tá? A corrida está praticamente normal. Tudo certinho aí, tudo ligado. É, eu acho que eu precisava treinar antes nessa pista, viu? Eu vou fazer mais treinos aqui, mas tudo bem. Vamos ver se de repente eu não sou punido, né? Porque... Tomar um pouco mais de cuidado aí. Já apareceu ali, acho que o segundo aviso de corte de curvas, né? Olha, saí muito da pista agora. Muito, muito, muito. Eu não sei se é o Vestapen ainda que está ali. O Vestapen é... O Vestapen está bem longe da gente, hein? Se não, já teria perdido essa posição aqui, hein? Duas burradas aí que eu fiz. Essa curva ali, nossa, ela é muito complicada. A gente chega quase que a zero ali, né? Para poder fazer a curva, né? Opa, evitei o corte ali quase, né? Não sei quantos avisos ali antes de punição a gente tem, tá? Isso eu não cheguei a ver. Vou reduzir aqui, opa! É, o... Fórmula 1 é o seguinte. Conforme a gente vai... Você vai jogando... Você vai ficando melhor também nas curvas e tudo. A questão é... Não tirar o olho da tela. A gente já está com uma vantagem bem grande ali. O Vestapen, o Bottas não está fazendo o trabalho dele ali, o meu escudeiro ali, não? Cara, essa curva aqui... Meu Deus, ela é muito complexa. Parece simples ali a gente olhando, né? Mas ela é muito complicada, né? Opa! Entra aí. Entra aí. Essa aqui você tem que fazer com o pé embaixo. Aí vem essa que é que eu estou perdendo o controle e saindo, ó. Eu estou achando que o Hamilton é melhor na chuva mesmo, hein? Será que o tempo está nublado aí, né? Não sei se... Não sei se pode vir uma chuvinha... Acho que não. Essa curva aqui, praticamente, você tem que parar o carro, ó. Para poder seguir nela. Galera, 25% do tempo nessa pista aqui deu 13 voltas ali, está vendo? Estamos quase na hora da troca de pneus. Você vai usar os medos. Eu já fiz uma no GP do Brasil. Eu acho que deu 18 voltas, se eu não me engano. Acho que foi o máximo que eu já fiz, mas... Qualify são 19 voltas, né? Então, vamos lá. Eu estou fazendo vários GPs aqui. Estou jogando com vários pilotos, tá? Já joguei com o Vector. Já joguei com... Nossa! Eu joguei com o Sérgio Pérez, Lance Stroll. Deixa eu ver, Bottas. Eu joguei com o Bottas. Então, eu vou trazer vários GPs aqui. E vou trazer vários pilotos também, tá? Aqui no videogame, bem diferente. Na vida real, a gente consegue trazer os pilotos que estão lá atrás, com os mesmos carros. Andarem na frente também. Aí depende muito da gente. Depende muito do carro deles, não. Então, dessa vez aqui, vamos sair um pouco melhor aqui. Muito bom, né? Muito bom, hein? Está vendo? Está ficando melhor aqui. Falta um... Ih, rapaz. É bom nem olhar ali quantas outras faltam. Falta muita coisa ainda. Muita coisa mesmo. Olha o controle aqui. Sofre aqui nessas chiquenes aqui. Essas zebras. Bem embaixo aqui. Olha que reta maravilhosa. O setor 2 ali, pelo que eu estou vendo, é nosso. O setor 3 também é nosso. Olha a volta mais rápida da corrida até agora. Só porque eu dei uma melhoradinha, hein? Estava bem mal naquelas curvas ali. Melhorei bastante. Eu acho que se a gente der uma melhorada um pouquinho mais aqui, a gente consegue ficar no setor 3 também verde ali. E 100%, hein? É que eu não sei como que... É, o setor 1 não deu ali, ó. Tudo bem. Seguindo aqui na pista, que tem chão ainda. Tem muita corrida. Galera, está uma questão aí de... TAS, né? Que é um... Sistema desenvolvido aí pela Mercedes aí. Faz com que as rodas dianteiras se alinhem, né? E isso criando uma certa vantagem para a Mercedes aqui. Não temos esse DAS aqui, ok? Então, não temos a opção de puxar o rolante e ligar o DAS aqui. Então, nós estamos de igual para igual com as outras equipes. Sem DAS. Sem confusão aqui no videogame. Na vida real, está confuso. E eu não sei se vocês estão sabendo, mas até esse ano eles podem usar. Esse DAS aí, até o final do ano. O ano que vem já vai ser... já está proibido. Então, eles não podem usar o DAS. Então, para quem acompanha a Fórmula 1 aí, já deve até estar sabendo disso. Mas fica aí a dica. DAS. 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 Sem chance. Tá, tá falando ali janela aberta. Para os boxes ali, né? Mas tá tranquilo. Tranquilo aqui. E aí, rapaz, olha lá, tá vendo? É, então, aí que tá. Jogar com... Tudo ligado é isso. Tá? Então, até agora não teve pancada, não teve nada. Eu não sei aqui na França, mas no Brasil eu peguei muito retardo da tarde, tá? Isso pode, às vezes, ter uma pancada aí, alguma coisa aí. Não sei como é que vai ser aqui, mas, ó, já recebi uma punição aí. Três segundos, tá? Apesar que com a vantagem que a gente tá ali, é só administrar que não vai ter problema, não. Ela não pode rodar, é... É, aqui ali é muito terrível. Ali não é fácil, não, viu? Ela tem que ser bom, no meu caso, aqui no dedo, né? Ou lá na pista, bom no braço ali, para não sair ali, né? Então, eu não vou entrar, não vejo necessidade, pelo menos por enquanto. Ou a gente deixa essa punição para o final, né? Como a galera costuma fazer, né? E retira do final ali. Ou a gente para nos boxes e já apaga essa punição aí, tá? Vamos ver aqui como é que a gente vai fazer. Já tem uma galera indo para os boxes aí, né? Deixa eu ver se o Tappen estava no pit. O Bottas... Mudaram ali, a dança das cadeiras ali, ó. O Bottas está em segundo, o Verton passou para terceiro. O Albon está em quarto. E o Richardo está em quinto. Então, vejo aqui se a gente para, se a gente não para. Vamos ver. Nós estamos indo para a sétima volta agora. Nós estamos meio que na metade da nossa corrida, tá? Nossa, vocês conseguem ouvir aí? Eu sinto aqui no controle, mas muito forte. Vocês conseguem ouvir o barulho aí quando ele entra ali nas zebras ali, ó? Estão ouvindo o barulho aí? Esse barulho de Fórmula 1 espetacular, né? Olha isso. A hora da reduzida, então, ó. Reduzida, olha isso. Escuta aí, ó. Nossa. Para quem gosta de automobilismo, especificamente de Fórmula 1, é um espetáculo. São música para os ouvidos aqui, ó. Pé embaixo, nessa retona aqui. Abrimos a sétima volta. Não estamos muito bem na fita ali não, hein? Setor 1 e 2, não estamos legal não. Vamos ver se a gente consegue dar uma melhorada nisso aí. Mas é que nós estamos muito à frente, hein? Muito, muito. Ah, tá. Apareceu que o nosso companheiro está nos boxes, tá? Entendi. Ah, não. De novo, cara. Aquela pontinha ali, eu tenho que tomar cuidado, viu? Volter está nos boxes. Volter está nos boxes. A pontinha ali é perigosa, ó. Está todo mundo fazendo pitch, hein? Vamos ver. Estou na sétima curva aqui. Sétima volta, né? Vamos ver, hein? A distância do companheiro de equipe atrás de você é de 24,6 segundos. O desempenho, nossa, está muito à frente da galera aí, né? Então, olha quem está ali, que ideia, assim. Aqui, gente está em segundo lugar. Diaminase. Olha, galera. Então, a galera por aqui. Não parou, então eles vão lá para frente, né? Essa curva aqui é incrível, ó. Só que dessa vez eu fiz direito, hein? Ó. Perfeito. Muito bom. Tem que tomar cuidado. Aquela curvinha lá que eu estou cortando lá, hein? Por dentro ali. Fica ligeiro. Porque eu já tomei uma agora, né? Já tinha tomado três. Seguidas. E tomei uma. Eu não posso tomar mais duas no caso aí, não? Porque é mais punição, hein? Cara, o nosso desempenho está perfeito. Será que estoura um pneu, alguma coisa aí? Não. Não sei. Pensando aqui, com a vantagem que eu tenho ali. Para a gente parar tranquilamente ali e voltar na frente ainda. Opa, opa. Não cortei, hein? Ah, brincadeira, hein? Para eles eu cortei, no caso, né? Tá, vamos lá, hein? A gente está quase um minuto à frente ali do segundo lugar. Eu acho que é possível que a gente tenha algum problema de... Perder essa corrida aqui é muito difícil, muito. Ó, o restapen tomou a frente do Bottas ali. Caraca! Ele é clara aparecendo ali no quinto agora. A galera está dando as caras ali, hein? Eita corvinha retada, hein? Essa aqui é o antipontável. Olha, é que a gente está muito à frente, mas o nosso tempo não... Nada dos melhores ali, não, hein? Nada dos melhores ali. Eu vou entrar, né? Vamos entrar nos boxes aqui. Acho que a gente vai sair tranquilamente na frente ainda. Então, não vamos ter problema, não, viu? Agora, quem está ali... Nossa, a gente está na frente ali. Ixi, tem uma vantagem aqui que... Meu Deus! Com a mão nas costas aqui, dá para a gente ganhar a corrida aqui ainda. Isso aí, você tem que tomar cuidado aqui. Eita, não cortei, hein? Não cortei, não cortei. Vamos lá. Eu acho que... Próxima corrida aqui, talvez eu... Deixa eu ver o que o Sérgio... Mais uma punição, hein? Muito bem. Deixa eu ver, eu estou vendo aqui o que eu vou jogar. O Vestapen eu não joguei ainda, hein? Acho que não vou fazer uma corridinha com o Vestapen. Legal, legal. Vamos de RBR. Vamos jogar com RBR ainda, desde que a gente está gravando para o canal aqui. A Fórmula 1 2020, né? Galera, gravei bastante NASCAR também. Se vocês puderem dar uma olhada lá no canal, tem algumas gameplays de NASCAR narradas em português, tá? O jogo está bem bacana. Muito desafiador também. E essa curva aqui... Terrível ali. Eles não consideram como corte de curva, né? Ali é uma área de escape. Eu acabei saindo... Porque a Magnus está fora. Está fora da corrida. Parece que a Magnus está fora da corrida. Tem hora que não dá para você... Não dá para você ler tudo ao mesmo tempo e olhar para a pista, né? Então... A gente vai abrir a décima volta agora. Vamos faltar só três voltas agora. Vamos... Eu não estou... Cara... Eu não vou falar para vocês que me arrependi de ter acionado não, porque é legal. Impede que você leve vantagens aqui, mas ó... Chato pra caramba, hein? Mas beleza... Acho que a gente não vai perder a corrida por isso. Apesar que a galera deu uma diminuída boa aqui, hein? Deu uma boa diminuída aqui. Estava 54... Estava 37... Essas últimas três voltas aqui eu vou ter que andar com o pé embaixo mesmo. Para não ter problema. Eu acho legal esse negócio aí. Dos cortes de curvas aí... Que aí mantém a gente um pouco mais ligado, né? Então... Ui, rapaz... Falei ligado, eu estava olhando para outro lugar aqui. E não para a tela, viu? Por isso que eu acho que eu acabei... Uma escapadinha ali, mas acabei contornando. Deu certo, né? Cara, essas áreas de escape aqui da França são muito espetaculares. Incrível. Incrível mesmo, lindo. Então, canso de falar. E... Eu acho que a gente... Quer ver? Olha lá, a vantagem... É, deu uma aumentadinha, né? Só para 39.15 ali, ó... Faltando duas voltas aqui para o final da corrida. E aqui na França a gente não consegue alcançar a galera, hein? Urra! O que eu fiz? Então consegue alcançar. No Brasil a gente fez o mesmo esquema. E a gente conseguiu... Passar por quase todos os retardatários da... Na pista. Foi bem interessante. Bem interessante mesmo. Embaixo aqui, ó... Vamos lá. Mais de 300 a gente chega aqui? Chega bem mais, ó. Muito bom, hein? 301. Não dá nem para olhar para lá. E se olhar, você... Perde o foco aqui da pista aqui. Mas passou de 311, 312 eu acho, hein? É isso aí, ó... Essa curva aqui... Aê! Essa que eu estou saindo, né? Ó, agora você vê não sai não, hein? Boa, boa, boa. 11, então nós vamos abrir a 12ª. Nós vamos ter que passar mais duas vezes por ali, então. É isso aí. Eita, beleza. O controle... O controle cria vida própria aqui, ó. Tem combustível para cerca de 3 voltas. Então, abrindo a 12ª volta... E... Seguimos. Cara, impressionante esse barulho. Que coisa maravilhosa, hein? Opa, não quero sair daqui. Não quero tomar mais punição, não, hein? Vamos lá. Espero que não conte ali, né? Que você viu que eu passei ninguém... Por cima ali, né? Acho que não, senão já teria chego o aviso aí, né? Maravilha. Aumentou bastante ali o tempo ali, hein? Ó, 44 segundos. Nós estamos na frente... Na frente do segundo lugar ali, hein? Muito bom isso. Muito bom mesmo. Bora. Logo a gente abre a última volta. Vai dar aí coisa de um pouco mais de meia hora de gameplay, tá bom. No Brasil, acho que deu 37, uma coisa assim. Total, né? Corrida, treino, gameplay, 37 minutos. 37 minutos e 37 segundos. Isso não, lembrei agora, exatamente. Muito bom aqui. Acabei saindo da área de escato ali. Não conta como corte de curva, isso é bom. Opa, volta pra cá, pra não contar. É isso aí, vamos abrir a última volta agora. 47 na frente ali do segundo lugar. O último stop vai se manter ali, hein? Por isso é que o Bottas ia chegar em segundo aí. Vamos fazer dobradinha aí. Por isso é que o Vettel tá colado nele ali, ó. O Vettel pode abrir a asa móvel ali. Pelo que eu tô vendo... Opa! Não, não, não. Rapaz, o primeiro... Caramba, não pode tirar a visão da pista. Eu ia falar o primeiro retalho da tarde que a gente tá vendo aqui. O primeiro retalho da tarde que a gente tá vendo aqui. O primeiro retalho da tarde que a gente tá vendo aqui. O primeiro retalho da punição. Vamos ver ali, né? Espero que... Recebemos uma poluição de tempo, ela vai incidir sobre seu tempo final, ouvir da lenda. Ó, quase que eu ia tomar mais um ali, já ia me antecipando ali. É, não vai dar pra gente, eu acho, nem ultrapassar o camarada ali, hein? Quem que é que tá ali na frente, ali, direitário da tarde? Conseguiu ver o nome? Latife? Ah, Latife! Putz, putz, putz... Olá, Latife! Eu te passei, cara, olha isso! Eu pensei que a gente não ia passar nem um retardatário aqui, mas você foi o da vez, hein? E o único também, que ali eu não vou conseguir passar o outro antes de chegar no final. Acabei escapando aqui. Quem que tá ali na frente, não vai dar pra saber. Chegamos ao final de mais uma corrida. Mais uma do Hamilton. E é isso aí. Orlando Norris, piloto do dia, hein? Caraca! Beleza! Corrida foi boa, a equipe comemorando. Dois e cinco são com as grandes disputas em Paul Ricard. E eles tiveram uma vitória fantástica. Que pista linda, que pista linda mesmo essa daqui. Me fala, Anthony, como ele conseguiu conquistar essa vitória? Acho que grande parte do resultado se deve ao temperamento. Ele conseguiu manter a cabeça fria quando todos os outros estavam perdendo a deles. Assim, ele conseguiu tirar o máximo do carro, aproveitar a estratégia e ficar longe dos problemas. O Ocon, mesmo em nono, tá bravo, balançando a cabeça. Depois de um desempenho excelente no grande prêmio, eu tenho certeza de que vai ter muita comemoração na equipe da Mercedes. E eles certamente merecem. É isso aí. Sabe o que eu notei? Os rostos. Não sei se essa última atualização que teve. Os rostos deram uma boa melhorada. Não sei se foi isso. Eu não li nada sobre isso lá. Pensei que eles iam colocar as Ferraris pretas nessa atualização. Mas... Bem bacana o pódio. Vamos ouvir agora o locutor aí no finalzinho aqui. E a gente encerra. Vamos falar sobre o melhor piloto do dia. Anthony Davidson, em quem você vota? Sem dúvidas foi o Lando Norris, né? Calmo, confiante e seguro. Não tenho dúvidas de que ele e a equipe estão em êxtase com a performance de hoje. Acho que meu voto de melhor piloto do dia vai para o Lando Norris. Hoje ele mostrou que merece a reputação que tem. E aposto que vai pra casa com razão, se sentindo todo orgulhoso. Com todo o respeito ao escolhido pelos torcedores, ele merece. Mas sinto que minha escolha tinha um pouco mais com o que se preocupar. Então sua capacidade de manter a cabeça fria e conseguir uma chegada tão forte fez a diferença. Pelo menos na minha opinião. Bom, Anthony. Termina mais um fim de semana fantástico para o automobilismo. Obrigado a todos que nos acompanharam e até a próxima. É isso aí, vocês ouviram. A gente acabou tomando três punições ali, nove segundos de punição. O Hamilton não tomaria isso, né? Apesar que é um piloto que eu não gosto muito. Mas ele não tomaria tudo isso de punição aí. Eu preciso, de repente, treinar mais em algumas pistas antes da gente partir para a corrida. Mas foi uma corrida bacana. A gente manteve o primeiro lugar. Verstappen em segundo. Meu companheiro Bottas em terceiro. O Vettel está até em quarto, está bem, né? Para a situação que ele anda aí no campeonato. Estou desempregado até para o ano que vem. Mas, tranquilo. Galera, seguinte. Compartilhe os vídeos com os amigos. Deixem esses likes marotos aí. Se inscrevam no canal. Que ajuda a trazer conteúdo de qualidade para vocês, beleza? Fui!